Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7 mil pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, Suriel Portes aqui. Olha só, nessa aula eu quero te ajudar a entender um pouquinho mais sobre figuras de mercado, porque elas são extremamente importantes para que você possa ter bons lucros na Bolsa de Valores. Nessa aula eu vou te ensinar as duas principais figuras e como que você faz para operar cada uma delas. Mas antes de a gente continuar com essa aula, eu quero te fazer um convite. Você quer participar aqui do meu grupo fechado no Facebook? Lá já são mais de 50 mil pessoas. que estão em busca do mesmo objetivo e que você quer ganhar dinheiro através do mercado financeiro. Então se você quiser contar com o apoio de mais de 50 mil pessoas, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu grupo fechado no Facebook. Outra coisa, faça parte também do meu canal aqui no YouTube. Se inscreve, porque cada vez que eu postar uma aula nova você vai ser notificado. E a gente está chegando em 200 mil pessoas até o final desse ano. Então faça parte desse canal que está crescendo cada vez mais. E uma outra coisa, já vai deixando seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então se outras pessoas estão procurando por essa informação aqui dessa aula, elas vão encontrar através da sua curtida. Então sem mais delongas, quais são as duas principais figuras de mercado que você pode começar a aplicar já no próximo pregão e já ver os seus primeiros resultados positivos? As duas figuras são essas daqui. A primeira delas é a bandeira. E a segunda delas é a consolidação. Eu quero te mostrar cada uma dessas figuras de mercado e como que você faz para operar elas, para investir com base nelas, seja no day trade ou seja no swing trade, e como que você faz para gerenciar a sua operação. Antes de eu começar a te mostrar aqui no quadro como que isso aqui funciona, é importante que você saiba o motivo dessas duas figuras aparecerem. Existem dois tipos de figuras no mercado. Existem figuras de continuidade de movimento, ou seja, o mercado está subindo, aparece uma figura de continuidade de movimento e após essa figura ser formada, o mercado continua subindo e existem figuras de reversão de movimento. Eu vou dedicar uma aula para cada coisa. Nessa aula eu quero te mostrar as duas principais de continuidade de movimento e numa outra aula eu te mostro as principais para reversão de movimento, que após ela aparecer o mercado reverte. Uma das principais figuras de continuidade de movimento que a gente tem no day trade ou no swing trade se chama bandeira e ela aparece desse modo no gráfico. Digamos que o mercado esteja em um movimento de alta, topos e fundos mais altos, chega um momento onde o mercado começa a colocar esse tipo de formação. Se você parar para perceber, você vai ver que isso daqui é como se fosse uma bandeira. Onde aqui é realmente a bandeira e aqui seria o mastro da bandeira. Como que você faz para operar essa figura? Assim como qualquer outra figura, a gente sempre vai operar as figuras através do rompimento. Então quando ela rompe é o seu momento de abrir a operação e fazer o trade. Funcionaria desse modo. Se o mercado, se a bandeira no caso é uma figura de continuidade e o mercado está em movimento de alta, aparecer uma bandeira, quando a bandeira romper, exatamente aqui, vai ser o seu ponto de entrada para você entrar e o mercado continuar então subindo após a bandeira ser rompida. O seu ponto de entrada então vai ser sempre no rompimento. Aqui seria o seu ponto de entrada e o seu stop é sempre abaixo da bandeira. Então isso daqui seria o seu stop. O seu alvo no caso da bandeira pode ser 2. Ou você pega o mesmo espaço do stop e coloca lá para cima para fazer o seu alvo de 1 para 1 ou de 2 para 1, coloca duas vezes o tamanho do seu stop. Ou você simplesmente usa o que a gente chama de stop gain. O que seria isso? Sabendo que a bandeira é uma figura de continuidade de movimento, após ela romper, após o mercado romper a bandeira, normalmente ele vai continuar na direção que estava tendo anteriormente. Então se estava subindo, apareceu a bandeira e rompeu, provavelmente vai continuar subindo também. Então você pode usar o stop gain. Ou seja, você não coloca o seu alvo, você apenas define o seu stop. E à medida que o mercado for continuando a favor da bandeira que acabou de ser rompida, em um mercado que já estava em alta, você vai pegar o seu stop que estava lá embaixo e vai começar a arrastar para cima também. Então desse modo, o seu stop que inicialmente estava aqui, aqui embaixo, que seria o seu stop inicial, a partir do momento que o mercado continuou subindo, ele vai subindo junto. Daqui a pouco o seu stop estaria aqui, depois se você subiria o seu stop, ele estaria aqui, e assim por diante. Só que o seu ponto de entrada foi aqui embaixo. Ou seja, você estaria no que a gente chama de stop gain. Por que stop gain? Porque mesmo que você for estopado, digamos que aqui você seja estopado, você ainda sim está no gain. Ou seja, stop gain. Agora imagina, imagina você ser estopado e ainda assim ganhar dinheiro. Hoje muitas pessoas têm medo de levar um stop, porque stop é a definição de perder dinheiro, correto? Agora, imagina você ser estopado e ainda assim ganhar dinheiro. Isso é possível através do stop gain. Então, essa primeira figura de continuidade de movimento é a bandeira. Ela aparece diariamente no mercado e você pode encontrar ela tanto no day trade como também no swing trade. A segunda figura de continuidade de movimento que eu quero te mostrar aqui é a consolidação. Um dos maiores temores de todo mundo que opera no day trade é justamente o mercado consolidado. Porque o mercado em tendência, quando tudo está subindo, quando está aparecendo figura de continuidade de alta, bandeira, quebra de força verde, tudo aparecendo a favor do movimento de alta, é muito fácil de operar. Do mesmo modo como está descendo. E quando o mercado está indo para os lados, o que você faz? Quando o mercado está consolidado. Você vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar agora. Quando você tem um momento do mercado onde está em consolidação, é o seu momento para começar a identificar alguns fatores específicos antes de operar essa consolidação. Funciona desse modo aqui. Se o mercado está em um movimento de alta e, de repente, ele começa a consolidar, o que você vai fazer? Sabendo que consolidação é uma figura de continuidade, se o mercado, antes de consolidar, estava em um movimento de alta, é óbvio que eu vou operar o rompimento dessa figura para cima ou comprar esse suporte aqui embaixo. Eu nunca vou fazer um trade de venda aqui quando o mercado rompe para cá, porque aqui está indo contra a figura e contra o movimento do mercado. Se o mercado estava subindo, eu não vou operar uma venda em uma figura de continuidade. Eu vou esperar o mercado romper para cima e continuar, então, esse movimento de alta e continuar esse movimento de alta ou eu vou operar aqui embaixo no suporte dessa consolidação para guardar o movimento de alta. Essas são as duas formas de você operar continuidade. E como que você faz o seu gerenciamento? Onde que você coloca o seu stop e o seu alvo? Do mesmo modo que você fez na bandeira, desse modo aqui. Se você comprou aqui, esse aqui foi o lugar onde você comprou, o seu stop vai ser colocado aqui embaixo. Aqui vai ser o seu stop. Se você comprou lá em cima, o seu stop também vai ser colocado aqui embaixo, abaixo do nível de consolidação. E o seu alvo pode ser o stop gain, assim como a gente fez e eu te mostrei agora ali na bandeira. Essas são as duas principais figuras de continuidade. Muitas pessoas não sabem operar nenhuma das duas. Se você fizer desse modo, você com certeza vai ganhar dinheiro já no seu próximo trade, porque você identifica isso no gráfico. Aparece diariamente e a partir de então, você consegue saber o que fazer quando essa figura aparecer na sua frente. Aparece tanto no day trade, quanto no swing trade. E o seu gerenciamento vai ser simplesmente com base no tempo gráfico que você estiver utilizando. Isso daqui é mais confiável quando aparece no gráfico de 5 minutos. Então, se você já estivesse perguntando qual tempo gráfico vai aparecer isso, quando aparecer nos 5 minutos, é o mais confiável para você poder fazer isso daqui e entrar nessa operação. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, se alguém está procurando por figuras de mercado e não sabe como operá-las, a pessoa vai encontrar esse vídeo através da sua curtida. Se inscreve aqui no canal do YouTube também. Estamos chegando a 200 mil pessoas. Esse é o meu objetivo até o final desse ano. Então, faça parte desse crescimento. E o meu grupo fechado no Facebook também está aberto para você poder participar. Lá são mais de 50 mil pessoas que estão em busca de um objetivo maior na Bolsa de Valores, de ganhar dinheiro. e lá eles compartilham técnicas, estratégias e experiências na Bolsa de Valores. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você participar e um último recado. Se você quiser fazer parte de um curso fechado de extremo valor para que você possa realmente operar em alto nível no mercado, ganhar dinheiro e ganhar mais, de repente, do que você ganha mensalmente no seu dia, no seu trabalho habitual, no seu trabalho normal, eu quero te convidar para fazer parte da Fórmula 3x3. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link da Fórmula para você poder aprender um pouco mais sobre ela e decidir se você quer fazer parte dessa turma junto comigo ou não. Aqui embaixo tem todos esses links úteis. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo, então, na próxima aula. Valeu! Fórmula 3x3